Menopausa aos 40 anos, o que fazer? Essa semana me procurou no consultório uma paciente com queixas de irritabilidade, ansiedade, dificuldade de sono, sentindo flacidez no rosto, no corpo, sentindo como se fosse um rosto, uma vela derretida mesmo. Então, o que fazer? Será que eu tô no climatério na menopausa? Se você sente um desses sintomas, pode ser sim que você esteja. E aí, não adianta você fazer um tratamento estético somente com ultraformer, bioestimulador de colágeno ou fios de sustentação. É importante que você faça um cuidado integrativo, realmente, da suplementação das suas vitaminas que são essenciais para a formação desse colágeno, assim como a correção das suas deficiências hormonais. Pra isso, nós criamos o método 40+, que é um método que vai tratar de forma integrativa com a dermatologia integrativa e regenerativa, todas as áreas do seu climatério da menopausa. Se você quer saber mais, clique aqui e fale com a nossa equipe.